Como é que Você fala A Fórmula 1, a tua entrada Você tá falando da dificuldade, como é que é Conviver nesse circuito Lá, como é a relação Com os outros pilotos, o cara se olha Na cara, não gosta um da cara do outro Como é que funciona Eu sou o que você vê aqui Eu sempre fui brincalhão Eu sou, assim Eu tenho, eu não tenho O teu dom De fazer a brincadeira De fazer a pessoa rir, mas eu sempre fui um Cara da alegria, mas eu também tenho O dom de chatear muita gente Acontece, acontece Nas melhores famílias É o meu acidente, eu só não A língua não entra pra dentro, mas o meu acidente é esse Eu chateio a pessoa Mas pega um socão e entra também A sorte é que você é alta O meu ia precisar de uma barra Mas o fato é que eu com a minha alegria Eu Eu deixava bem claro que Que eu era arrogante o suficiente pra Pra querer bater todos Mas eu não tinha porquê não tomar um copo de vinho com o Schumacher Não tinha porquê a gente não formar uma mesa de pôquer Na sexta-feira e depois Então a gente era movimentado Eu, o Schumacher, o Fisichella, o Kubica, o Massinha A gente tinha um grupinho que se reunia Pegava um prato de comida de alguma das equipes E ficava lá até nove horas da noite Dando risada Quando eu ia pro Japão Que fica todo mundo no mesmo hotel Tinha pista de boliche Então eu gostava disso Eu gostava de estar cercado de amigos E que soubessem que a gente ia disputar Ia bater Enfim Entendeu? E o Massa acabou de chegar na Stock Car E eu falei pra ele Cara, que não passe o primeiro fim de semana Sem você baixar aqui no meu motorhome Que o meu motorhome é Eu durmo na pista Eu sou rato de pista mesmo Eu gosto E tem o meu cantinho lá Fico lá Então Ele no sábado à noite Passou lá E a gente Entendeu? Troca ideia Enfim Sábado à noite Sábado à noite Legal É namorada, né? E preferiu passar a noite com o Massa Mas eu tava em Goiânia, sim Entendi Não teria como Não teria como Não teria como Não teria como Agora Você fala que você tinha uma relação então com o Schumacher? Você tinha uma relação de... Tinha Na verdade Quando... Muitas vezes quando eu tava já... Mamado Já tava um pouco mais mamado Eu perguntava pra ele assim Eu falava assim Cara, mas por que tem tantas coisas que... Ele só falava pra mim Você é muito bom Você é muito... Abraçava Sabe aquelas coisas assim De você falar assim Você é meu irmão? Ele falava pra mim assim Bêbado, bêbado You're too good You're too good, mate You're too good Ele nunca respondia o que eu tinha perguntado Entendeu? Mas... A verdade Você tem alguma relação com agora O que aconteceu Que momento tá a história dele? Você tem? Você acompanha? Não, eu não tenho Eu tentei... Eu tentei saber por... Por uma pura... Porque... É assim... Pra você ver como é o Brasil Eu tava na Califórnia Primeira vez que eu tinha ido Esquiar com a família Eu nunca tinha Assim... Feito algo semelhante Eu trabalhava pra Malboro Pra equipe da Ferrari Que levava a gente pra Madona de Campilho Que tinha esqui Mas ali Ele me botava o esqui Eu ficava paradinho Tirava foto e... E esarpava Porque quem sabia esquiar sabia Quem não sabia A equipe não deixava você ter o perigo de se machucar Então, nesse momento Eu tava num final de ano Esquiando com a família E eu postei a foto Num momento Em que a notícia começou A rolar De que ele tinha sofrido um acidente E aí... O que eu lembro, cara Era de gente escrevendo assim Como você é maldoso, cara Não adianta ser agora Tentar Aí eu comecei a... Eu me lembro que eu acho que eu apaguei Inclusive Porque... Não tinha nada a ver Não tinha correlação Não tinha nada E eu vou te dar um exemplo Que você vai entender Porque você tem filho Você vai entender Na Califórnia Com aquele monte de hora pra trás As crianças não aguentaram A passagem de ano Mas eu fui lá acordar eles meia-noite Porque eles estavam morrendo de sono Dormiam muito cedo Eu acordei meia-noite Dei aquele abraço de ano novo Passagem Né... Tava... Eu tava casado na época E foi tudo... Foi tudo aquela coisa de família Família italiana De gostar De abraçar E tal E eu peguei na mão deles E falei assim A gente vai rezar um pai nosso pro Schumacher Para aí, Rubinho Vamos parar um pouquinho Que esse barulho tá muito alto agora Porra Fecha ali pra mim, cara Desculpa, Rubinho Imagina Não tinha... Até hoje não teve obra Isso aí tá quebrando laje Isso aí eu sei bem como é que é Do meu pai ali Nossa Não é que parou Isso, o cara parou lá, né Não zerou o barulho Quando você fechou a janela, né Mas ficou bom Eu acho que o cara... Desculpa Eu vou te perguntar de novo, tá Rubinho A coisa do... Você tem uma relação com o Schumacher Sabe o que tá acontecendo e tal? Como é que é? Não, eu... Na verdade eu não tenho Eu busquei saber Busquei... Notícias Eu me importei com tudo isso Mas olha como é a situação no Brasil Eu... No momento do acidente dele Que ano foi isso, era? Isso era... Faz uns... 2012... 12 ou 12, pode ser? 11 ou 12, é É 11 ou 12, foi 11 ou 12, é E eu tava esquiando na Califórnia E eu... Nunca fiz isso Foi a primeira vez que eu tava esquiando Eu já tinha ido pra Madonna de Campilho Porque a Ferrari tinha um evento pra imprensa Mas eles não deixavam eu esquiar Porque eu não tinha... Podia me machucar Então eu ficava 5 dias na neve lá Que eu na verdade eu ia só na sauna E fazer exercício Não tinha muito o que fazer Então essa foi uma primeira vez Em que eu casado na época A gente decidiu passar na neve Nós quatro Eu, minha ex-esposa e meus dois filhos pequenos E a gente... Eu postei um dia uma foto De um momento nosso Nós quatro E foi exatamente Esquiando Esquiando Foi exatamente no momento em que Começou-se a veicular A notícia do acidente dele E cara Eu não tinha noção Eu comecei a saber pelos comentários da minha foto Daí eu comecei a buscar e tal Falei, cara, que cagada Porque as pessoas começaram a falar Olha aí Sempre chegou atrás do cara E agora quer chegar na frente Ou quer se banglou E assim Tá de brincadeira, meu Vocês estão loucos Tanto é que eu acredito ter apagado a foto E... Ficou muito tempo no ar, você lembra? Que foda é isso O cara posta, sai E quando vê o mundo caiu na cabeça dele Eu não lembro Mas assim Sanou Não foi um negócio que... Mas é uma ingratidão muito grande Se eu tivesse essa maldade dentro Assim pra... Pô, através da rede social Você se sentir maior, né? Mas é uma coincidência muito grande Tem pro público que olha isso Vem tudo que é lugar O cara já liga Eu entendo a burrice Os dois lados Mas, claro, obviamente Você não faria um negócio desse E daí eu fui meio que buscar saber Saber se tinha alguma coisa pra ser feita e tal Mas eles nunca, nunca deixaram passar nenhum tipo de informação E quem sabe mesmo não fala Claro Então é muito difícil, né? Eu vou te confessar que... Eu uma vez Assim, de vez em quando Eu sonho, sabe? Eu já sonhei Que o meu último sonho Foi o Kobayashi Aquele piloto japonês Sim Tava num sonho E ele falou pra mim assim Rubensan Come here Aí eu fui Ele falou assim Vou te mostrar um segredo Mas você não conta pra ninguém Ele abriu a porta E o Schumacher tava jogando Playstation, velho E ele jogando bem Tava meio magro assim, sabe? Mas falou Não, tô bem Mas a gente não vai contar nada E eu passei a noite inteira perguntando Por que o Kobayashi Por que ele foi ter o amigo japonês? Ele tinha amigo tanto E você vê Não sei Não dá muito pra saber A gente tem que rezar pra que ele esteja bem O filho dele tá correndo hoje, né? E assim E é louco porque É uma figura que faz parte da tua história, né? Faz É o teu É o teu Danilo Gentili No meu caso É tipo assim É uma pessoa que em algum momento Teve ali uma rivalidade É um problema Não tem problema Existe uma Uma leitura Meio abstrata Do público Em cima da relação Assim Mas é Mas pra gente É o que tem que funcionar É Ontem eu tava vendo uma live Do Christian Fittipaldi Tá? Ele foi o meu maior rival Uhum Dos tempos de kart Dos tempos em que a gente cresceu E a gente chegou junto a Fórmula 1 Ele chegou um ano antes que eu E o Christian é meio secão Meio assim E o cara quando falou o meu nome Ele 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 Respirou Mas ele soltou uma frase tão bonita, cara Ele falou assim Hoje eu consigo ter gratidão A toda a rivalidade que a gente teve Porque sem ele Eu não seria o que eu sou Claro Ajudou Então Acho que isso funciona pra todos, né? A gente pode ser rival daquele 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 menininho Lá na classe Lá na aula Na quarta série Que a gente lutou Pela menina Pela mesma menina E não sei o que E tal Mas isso serviu pra um aprendizado De alguma situação, né? Geralmente briga por mulher Te leva longe É, não é? Vai até a quarta série, tá vendo? Nossa Me lembro uma menina que Eu passava Sabe que quando eu era Contar essa história Acho que eu nunca Acho que eu contei só no Ilha de Barbados Eu Eu dei em cima da Fernanda Lima Quando a gente tinha Dezoito anos Por aí Linda, linda Obviamente continua Uma mulher maravilhosa Linda, linda Dezoito anos Encontrei numa festa E eu já tava nesse negócio De querer trabalhar com televisão Sabe? Um moleque ainda, né? Ela já trabalhava com televisão? Ela era modelo na época Foi apresentada e tal E eu já tava querendo fazer Faculdade Fazia um estágio numa TV Queria virar artista Queria E aí eu Oi, tudo bom? Fui cumprimentar ela Cagou pra mim Cagou Literalmente Mas cagou Nem olhou na minha cara Você já tinha essa Na porra? Total Total Com 18 vai crescendo Tem o pessoal que acha charmoso Os caras são loucos E aí eu falei E na hora eu pensei Que eu tinha essa arrogância Que eu falava assim Um dia Eu vou ser famoso E aí ela vai olhar Na televisão E aí vai ver Olha só o que eu perdi Olha o que aconteceu Ela hoje é uma das Apresentadoras de televisão Mais famosas do Brasil Casada com o cara Mais bonito do mundo E eu estou aqui Falando com o Rubinho Barrichello Sobre as minhas desgraças Mas ela sabe disso? Sabe Sabe Mas você já falou pra ela depois? Não, eu sou amigo Lá em Los Angeles A gente se encontrou Já algumas vezes Ele sabe Porque o grande barato O grande barato da vida Ela é muito legal É você poder Como eu falei Eu vejo muito Pelas minhas crianças Que eu procuro Com que eles coloquem Pra fora os problemas Pra que você Já na infância Não sei se você ficou sabendo disso Mas a criança Caiu Doutor, o que eu faço? Você falou assim Fez galo Foi pra fora Tá tudo certo Caiu, deu uma baita pancada E não tem galo É perigoso É perigoso Entendeu? Então o externo É uma coisa que te faz bem Claro Tirar pra fora, óbvio Tirar, exato Então eu conto essas histórias Que é quase terapia que eu faço É uma maneira que eu tenho De vomitar as desgraças E aí